E aí galera, beleza? Tava dando uma passadinha aqui na ponte Rio Niterói Aí três colegas Passaram de motoqueiro E aí o sorteio, galera? Eu postei o vídeo do sorteio Só que Foi entrando outros vídeos, foi ficando Pra trás e a galera parou de De deixar nos comentários Lá, então tô fazendo Mais esse vídeo aqui pra fazer a segunda Chamada pro sorteio Deixa o nome aí, o seu nome E da onde você tá assistindo Pra você participar Do sorteio Vou deixar o link aqui na descrição do primeiro vídeo Mas esse aqui também vai tá concorrendo Vou tá mostrando pra vocês A faca e o canivete A brusa que eu vou tá Sorteando é igual essa daqui Tá saindo uma outra camisa Aí também do canal, se der tempo Eu vou mandar também Mas é isso Valeu Segue aí o restante do vídeo Com as facas Que vai ser sorteada E deixa aí, galera Deixa o like aí Se inscreva aí Quem comentou lá no outro vídeo Se quiser comentar nesse aqui Pode comentar também Quando tiver cinquenta nomes diferentes Faça aí o Sunkei, valeu? Vamos junto Boa sorte Galera Camisa é essa Já tinha falado A faca do sorteio A faca do sorteio Deixa eu fechar aqui Canivete tático Tem com a perdeneira A perdeneira fica aqui dentro Tem esse aqui, ó Que encaixa um esquiro aqui Então é isso, galera Segunda chamada aí Guardando aí Vocês aí E aí Então é isso, galera Deixa eu fechar aqui Obrigado.